E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu estou trazendo mais um vídeo de Fortnite Muito obrigado a todo mundo que me apoia na loja, se você não me apoia e quiser dar essa força pra mim Só vim aqui em loja de item, em apoiar o criador, minha tag é CoyoteSP, você vai estar me ajudando bastante Muito obrigado a todo mundo que está me apoiando, vocês não sabem o tanto que vocês estão me ajudando, me apoiando na loja Então vim trazer notícias boas pra vocês, quando é item grátis eu gosto de trazer pra vocês aqui no canal E vim trazer mais uma notícia, amanhã dia 1º de agosto, às 2 horas da tarde vai começar o FNCS Que é o campeonato competitivo do Fortnite, vai começar as eliminatórias nesse fim de semana, agora dia 1º e dia 2 E no outro fim de semana, dia 7, dia 8 de agosto, também vai ter a segunda eliminatória E no próximo fim de semana vai ser as finais, e nós vamos ganhar itens grátis moçada Vamos ganhar um display, uma mochila e também um emoji aí, e assistindo essas finais aí, essas eliminatórias aí na Twitch Você ganha esses itens grátis, então eu vou mostrar pra vocês como você vincular sua conta da Epic Games com a Twitch aí Pra você poder ganhar esses itens grátis aí, porque vai ter canais de criador de conteúdos e também o canal oficial aí do Fortnite lá na Twitch Com drops aberto pra nós ganhar esses itens Eu falo pra vocês ficarem pelo menos 30 minutos aí assistindo aí as semifinais, quer dizer, as semifinais, as eliminatórias e as finais do FNCS aí Pra vocês ganharem esses itens grátis aí que eu vou mostrar pra vocês agora Então moçada, tô aqui no site oficial do Fortnite aqui, vou ler pra vocês a matéria que é expulsada do dia... acho que foi... deixa eu ver aqui a matéria aqui Foi dia 14 do set aí que nós vamos ganhar drops aí assistindo a transmissão aí da Twitch com as finais aí do FNCS Quer dizer, vai ter as dois fins de semana que vai ser as eliminatórias e também o fim de semana que vai ser as finais Então você vai ganhar esses play aqui e também essa mãozinha aqui com uma apontando Vai ser uma mochila que também vamos poder ganhar assistindo aí as finais aí, as eliminatórias aí e também esse emoji aqui Então descendo aqui, ó, programação, transmissão e Twitch drops no FNCS capítulo 2 da temporada 3 Esse FNCS é todos os campeonatos competitivos que tem todas as temporadas aí, beleza? Então essa temporada também vai ter e começa amanhã, dia 1º de agosto Você já pode entrar lá na Twitch oficial do Fortnite lá assistir que você já vai poder ganhar aí seus itens grátis Eu falo pra vocês ficarem pelo menos 30 minutos assistindo aí pra vocês terem certeza que vocês vão ganhar aí, beleza? Então eu vou ler aqui a matéria aqui Olá fãs do FNCS, as transmissões do Fortnite Champions Series FNCS voltam em dia 1º de agosto de 2020 Então amanhã que você vai poder já às 2 horas da tarde, hora de Brasília, já começar a transmissão lá no Twitch Então vai ter o canal oficial deles lá na Twitch, é só você acompanhar por lá Vai ter alguns criadores de conteúdo também que vai estar com drops aí abertos aí que você vai poder ganhar Só que ainda não tem a lista dos criadores que você pode entrar pra ver, mas entra no site, no canal oficial da Twitch do Fortnite Às 2 horas, no sábado e também no domingo aí que você vai poder assistir aí as eliminatórias Vou acabar de continuar lendo aqui Aqui das classificações às finais Acompanhe as transmissões ao vivo das regiões Europa e a N, que eu não sei o que E Leste na Twitch No YouTube ou aproveite uma experiência aprimorada Hein? Aqui estão... eu esqueci aqui, deve ser alguma coisa aqui que também vai transmitir Com tabelas de liderança do NFCS atualizadas ao vivo Então as transmissões do NFCS aqui, apresentações e coberturas ao vivo das classificatórias Durante dois fins de semana Então começa esse fim de semana aí, dia 1º de agosto Dia 1º e dia 2 de agosto, é sábado e domingo agora Dia 8, dia 9, que é no próximo fim de semana E as finais vão ao ar no dia 14 a 16 Então vai ser em sequência aí todos os fins de semana agora em agosto Agora você vai poder assistir aí, começa 2 horas da tarde aí Se é assistindo algum desses 3 fins de semana aqui, você já vai ganhar o drop aí Com todos esses itens que eu mostrei anteriormente pra vocês Então aqui, a programação da NFCS, horário de Brasília Então as 2 horas, início da transmissão 2h15 aí, cobertura ao vivo da Europa E as 5 horas aqui, que é 17h30, intervalo E as 18h15 aqui, que é 6h15, cobertura ao vivo da... Aqui deve ser a Leste aqui, eu não sei informar pra vocês E previsão é as 9h30 de acabar, beleza? Então vai estar com drops abertos aí Então entra no Twitter oficial aí do Fortnite aí Que fica assistindo aí, pelo menos 30 minutos aí que você vai ganhar esses itens Moçada, esses horários que eu falei aqui pra vocês Vão ser todos os dias, sábado e domingo dos 3, fim de semana Vai ser essa programação aqui Vai começar tudo às 2h da tarde aqui Então, beleza? Aqui, FNA, aqui eles vão informar aqui, ó Espectadores da Twitter poderão obter ítens do Fortnite com a temática do FNCS Incluindo um display, um emoji e um acessório para as costas Observação, certifique-se de que sua conta da AppGames já está vinculada com a Twitter E você, que você está assistindo um canal com drops habilitado Então você vai ter que vincular sua conta da Twitch com o Fortnite, moçada Então vou mostrar pra vocês como fazer isso Eu vou deixar esse link aqui pra vocês entrarem Pra vocês ficarem mais fáceis de vocês fazerem isso Descendo aqui, ó Vincule sua conta da AppGames Da App e a Twitch para ganhar os drops Então para ser elegível para os drops, vincule sua conta Então vai estar o link aqui, é só você clicar aqui E já vai ser redirecionado lá pra onde você vai vincular sua conta Beleza? Aqui está em inglês Deixa eu pôr em português aqui pra vocês aqui Beleza? Aqui, ó Tá, Twitch aqui, tem a carinha dela aqui Então tem que conectar É só você clicar em conectar aqui Ele já vai redirecionar aqui pra você vincular aqui Você já incluiu a sessão da sua conta AppGames Então você vai ter que estar logado aí na sua conta da AppGames Aí no site pra você vincular Então vamos vincular a conta Aqui ele informa alguma coisa aqui E aí você autoriza aí Que é pra você autorizar aí A vinculação da sua conta com a Twitch, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui Olha lá, já está vinculado aí Deixa eu traduzir de novo aqui pro português aqui pra vocês Beleza? Então já está vinculado aqui Então já posso entrar e assistir que eu vou ganhar o desdrop aí Pra você fazer isso eu vou mostrar também outra maneira também Você está aqui no Fortnite aqui Vou voltar aqui pra vocês aqui Se vocês não clicar no link Você está aqui no site oficial É só você clicar aqui, ó Minha Coyote aqui Deixa eu traduzir de novo Que toda hora ela muda Aí Coyote você vai em conta Aqui você vai em conexão Aqui e depois contas Aqui que você vai poder também vincular Se você não entrar pelo link Que eu vou deixar na descrição desse vídeo Beleza? O meu já foi automaticamente Chear o Claudemir123 aqui Porque eu já tinha conectado a Twitch anteriormente Eu só desconectei pra mostrar pra vocês aí Se você não conectou nenhuma vez Você faz o teu login aqui na sua Twitch aqui E depois você loga aqui no site do Fortnite E faz essa conexão entre as duas contas Pra dar certo Então, é bem fácil de vincular aí É só você fazer dessa forma que eu fiz Que você já vai estar habilitado aí A ganhar os drops aí Tomás, vocês gostou desse vídeo? É mais uma notícia boa aí É itens grátis Eu gosto sempre de trazer pra vocês aí Se você gostou, deixa o like no vídeo Vai ser recomendado pelas pessoas Se puder, se inscreva no canal Dá essa força aí pra gente E um forte abraço E fique com Deus